Quem se assina? Um tal Nathaniel de Curitiba. É como ele se assina. E diz o seguinte aqui, ó. Jovem gordo, da janela do apartamento do meu filho, onde estou morando, eu via toda manhã uma linda mulher que tomava banho de sol na beira da piscina, completamente nua. Estondo eu, vivendo meus oitenta e tantos anos. E já não tendo a vista em boas condições, peguei um binóculo emprestado de um amigo, um binóculo alemão que foi usado durante a Segunda Guerra. Queria ver essa mulher mais de perto. E vi. Me deliciei durante não sei quantos dias. Tinha a impressão que ela estava ali ao alcance das minhas mãos. Isso foi assim até a semana passada, quando ela resolveu tomar sol de barriga pra cima. Jô, é um travesti. E tudo ali, na minha cara. Que susto. Que coisa pavorosa. Ô, Netanyahu, você com oitenta anos, tem que pegar oitenta e tantos anos, tem que olhar, passa, é muito simples, passa a olhar esse travesti com o binóculo ao contrário. Que aí ele vai lá pra longe e vira mulher de novo. A não ser que realmente a coisa seja pavorosa. Pronto. Tá aí. Aqui tem mais uma notíciazinha aqui que eu gostaria de ler, que é o seguinte. A grande moda na cidade de Grandes Rios, no Paraná, foi a farta distribuição de dentaduras aos eleitores de um candidato a vereador. O eleitor ganhava a parte de cima da dentadura, e depois das eleições recebia a parte de baixo. Teme-se que se o candidato não for eleito, a turma das dentaduras vai morder o pão que o diabo amassou. Mas só com a parte de cima ou com a parte de baixo. Já pensou o pessoal se encontrando depois? Você vai estar nele? Ah, eu não. Falando em eleições, em política, ele foi o color de mentirinha durante todo o processo do impeachment. Vou chamar o ator Elcio Magalhães. Elcio, você é ator há quantos anos já? Há uns 20 anos, comecei a fazer teatro adolescente, bem jovem. O que é a cara do color? Eu fico aqui impressionado, meu Deus do céu. E você antes de fazer o color, você... Quantos, quantos... É o color. Você chegou a... Você participou de passeatas, participou de comícios. Comícios também? Comícios. Perdeu o emprego por causa dos passeatos, quer dizer, da semelhança com o color? Olha, no começo, quando o color foi eleito, eu até no começo comecei a perceber alguma rejeição em alguns produtos, né, na área de publicidade. Não, não, parece com o color, não vamos mexer e tal, né? Então tinha muito respeito. Quer dizer que no começo se atrapalhou? No começo se atrapalhou. Mas em compensação. É engraçado que hoje eu estou com o color aqui, e o Itamar está sentado na plateia. Isso é que me deixa impressionadíssimo. Olha só. Não parece com o Itamar? É verdade. Temos uns dois aqui ao mesmo tempo. Ele não está entendendo? Pois eu explico. Mas o... Elcio, você como ator fez que peças antes de começar a fazer esse personagem? Eu fiz vários trabalhos interessantes. Acho que das coisas mais interessantes que eu fiz, Piaf, com a Bibi Ferreira, que foi um trabalho muito bonito. A gente viajou muito. Você canta também, então, ou não? Também dou uma cantada. Com o Piaf. Lá eu fazia o Ibupontan, então tinha uma cena que eu cantava. Era muito interessante. Era um trabalho muito bonito. Bente também fiz, que foi um trabalho muito interessante, inclusive falando do problema da Segunda Guerra, da repressão nazista, e agora a gente está com esse problema dos nazistas aqui no Brasil. Terrível. É um problema sério, que às vezes a gente acha graça, mas eu quero salientar que na Alemanha começou também assim. As pessoas achando, ah, isso é bobagem, isso não dá em nada. Começou com a mesma forma, com essa mesma maluquice que está havendo aqui. É inconcebível que no final do século XX ainda tem a gente que ache que o nazismo era bonito, que o Hitler era um herói, que ele vai ser um Napoleão, que não se matou judeu nenhum na Segunda Guerra. Isso realmente é inconcebível uma coisa dessa. É, para mim, é assustador. Tá? Vamos, por favor, tá? Vamos realmente dar o desprezo que merece esse tipo de coisa. Desculpa, mas é que esse troço... Não, não, isso é uma coisa seríssima, é uma coisa séria. Agora, Elson, e voltando ao Collor, qual foi a primeira vez que você saiu de Collor? De Collor? Foi o seguinte, logo quando ele era governador, saiu aquela reportagem da Veja, O Caçador de Marajás, não sei o que, eu li aquela foto, parece um pouco, tal, né? É, não sei lá, se o homem tomava, voltou até para a gente interpretá-lo. Porque já tinham falado que eu podia fazer, que poderia fazer o Quester também, né? Por causa do nariz, eu não sei. Mas o Collor é bem mais fácil para a gente fazer. Mas eu deixei isso de lado. Depois, na época de campanha presidencial, eu fui a uma agência de atores, a Galearufas, eu estava assinando um contrato, e a Patrícia, que é uma das agentes lá, pegou um documento antigo que eu tinha, eu tinha o cabelo repartido ao meio, como ele estava na época de campanha eleitoral, né? Ela falou, mas, Elcio, é a cara do Collor. Eu falei, Deus me livre, de jeito nenhum. Não, mas você parece com Collor, sim. Eu falei, não, de forma alguma. Não, você é o Collor. Quando tiver um trabalho de Collor, eu vou trazer você. Bom, ela comentou isso com um rapaz de criação de uma agência de publicidade, e ele criou um comercial para fazer, justamente de quem era o produto. Era um shopping que pertence ao Antônio Carlos Magalhães, de Salvador. Quer dizer que o Collor já trabalhou para o Antônio Carlos Magalhães... Veja só. Então, foi um alvoroço quando eu fiz esse comercial, que era um comercial que veicularia 15 dias antes da posse. Vamos tomar posse de tudo antes que alguém chegue primeiro. Uma coisa assim. Quando isso foi para o ar, houve um alvoroço tão grande em Salvador, que aí começaram a dizer que o Collor estava fazendo um comercial em agradecimento ao apoio do Antônio Carlos. Aí o Antônio Carlos, logo depois do terceiro dia, no terceiro dia, hein? Esperou três dias para dizer que não. Não, tira, tira o comercial do ar, tal. Mas foi muito bem sucedido. Mas como é que faz de novo? Faz de novo aqui. Vamos tomar posse de tudo antes que alguém chegue primeiro. E chegou, hein? E chegou, já. E agora, agora, quando começou a campanha pelo impeachment, quando é que você saiu de Collor? Também foi uma ideia sua? Ou como é que foi? Olha, foi engraçado. Isso foi no dia do aniversário do Collor. Eu fui fazer uma reportagem com o Gilberto Smanioto pela TV Cultura, né? E foi muito engraçado que a gente saiu, ele foi lá em casa, cantamos parabéns e tal, né? E depois saímos, fomos à rua. E o pessoal do povo da TV, povo na TV, não, povo na TV, o Aqui e Agora, o Aqui e Agora, foi atrás também, lá na cidade. Sabia que eu estava na cidade, fazendo essa brincadeira com a TV Cultura, né? E eles foram lá. Então você sabe que de repente, a gente na rua, todo mundo cumprimentando as pessoas, minha gente, que bom você trabalha aqui e tal, né? Presidente, que prazer vou ter o senhor. Mas a situação está difícil, eu estou precisando de um emprego, a minha filha está desempregada. Votou em mim? Votou em mim? Você devia ter pensado melhor, né? E a reação, a reação das pessoas, quando você falava isso? Ah, ficava, eu ficava, eu nem gostava disso, porque estava pensando, bom, votei nele, né? Vai me dar uma forcinha. Bem feito. Bem feito. Quem mandou votar em mim? Bom, e daí, foi indo, começou a juntar gente, a gente começou a juntar gente, aí já estava o pessoal do Aqui e Agora, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo. Isso lá em... Lá aqui na cidade, na 7 de abril, a gente caminhando ali pela 7 de abril, de repente começou a juntar a gente, daqui a pouco um filho disso, filho daquilo, e pega a lixa, quando falava lixa, saímos correndo, né? E ainda bem que estava a reportagem toda lá, os jornalistas me ajudaram, me protegeram, me botaram dentro do carro. Queriam pegar você na... Pois é, justamente nesse momento eu estava vendo uma manifestação em frente ao Teatro Municipal, né? A... O JS, né? Que estava organizando e tal. De repente, eu me vi lá no meio da manifestação, eu entrei lá, eu tinha um camarada com uma máscara do PC, eu o cumprimentei, no dia seguinte foi capa de todos os jornais. Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, tudo, estava em todos os jornais. O melhor que eu fico pensando é a cara, do jeito que vai pedir um emprego para o filho. Presidente, você e o senhor, bem feito! Não, o pessoal, eu estava completamente decepcionado, né? Ele chamava você de excelência e tal, você de excelência? É, excelência, presidente, eles falam muito presidente, né? Mas a situação está ruim, precisa melhorar o salário, presidente. O salário está ruim. E aí eu dizia, não, mas o povo precisa colaborar. Nós precisamos da colaboração do povo no país. Ô, Elson, o senhor está me passando um medo aqui que é o seguinte, imagina se você é ele e se ele é você. E se vocês trocaram ontem de lugar. Agora, agora, ele, ele realmente é um grande ator. Eu tenho até que parabenizá-lo. Porque eu gostaria de ser tão bom presidente quanto ele é um bom ator. Que ator fantástico, né? Ele vai, convence, faz muito bem o papel. Mas em que que isso te enriqueceu como ator? Essa experiência? Em que que a experiência te enriqueceu como ator? O fato de fazer o presidente, fazer o personagem do presidente no meio da rua, no meio de multidões. Isso foi uma coisa fantástica. Foi uma coisa que realmente me emocionou muito, né? Você fazer uma performance para uma plateia de quatrocentas mil pessoas, trezentas mil, quatrocentas mil pessoas, como tinham aqui nas passeatas ali da Paulista, organizado pelos estudantes, né? Foi uma coisa realmente emocionante. As pessoas vibrando, né? Entrando e xingando o filme, né? Porque a gente estava lá para ser vaiado, xingado, né? A função do meu personagem era essa, né? Mas as pessoas já sabiam, né? No começo, olha, você sabe que hoje eu faço natação, hoje eu fui ao clube de manhã nadar, aí o meu orientador, o Apolo, chega e fala assim para mim, Nelson, você não sabe, hoje de manhã eu peguei o ônibus e tinham duas senhoras conversando lá, falou, mas o Collor é muito descarado, aquele desgraçado teve coragem outro dia de ir numa passeata lá na Paulista, quando o desgraçado estava lá ainda dando adeusinho. todo mundo falando mal dele e ele lá, chiquei, ele dando adeusinho. O Collor chegou a ver você fazendo o Collor? Deve ter visto, né? Todo mundo viu, né? Agora você está doido. No carnaval, nesse ano, eu fui contratado, né? Para animar o camarote número um, lá na Marquês de Sapucaí, né? E quem vem querer tirar uma foto comigo? Você é de Collor? Eu de Collor, animando, minha gente e tal. O PC Farias, mas, não, eu quero tirar uma foto com você, eu quero mostrar para o meu amigo lá, meu amigo, tiramos uma foto. Naquela época, ninguém sabia que ele era tão PC, né? E ele, e era o PC mesmo ou era um falso PC? Não, esse era o PC mesmo, estava lá. Quer dizer que ele tem foto com você também? Tem, assim. No carnaval? No carnaval. E você é fotógrafo também, né? Sou fotógrafo também. Você começou como ator ou começou como fotógrafo? Eu comecei como ator. E essa paixão pela fotografia, eu comecei fazendo fotografia amadora, como Robin, né? Comecei a fotografar, comprar equipamento, fazer cursos. Por exemplo, a gente vai, durante os ensaios, eu levava a minha câmera e ia fotografando e tal, aí os colegas, oh, faz para mim, não sei o que, de repente, eu não tive outra alternativa, senão montar também um estúdio fotográfico. E hoje eu fotografo muito atores, modelos, a gente, inclusive, lança modelos que eu tenho uma experiência muito grande na área de publicidade, né? Que ótimo isso. Agora, você agora, como ator, perde um personagem, quer dizer, perde um papel importante. É verdade. Isso te preocupa como ator, não? Não, olha... Fica muito marcado como... Olha, muitas pessoas dizem isso, mas eu não tenho muita preocupação com esse negócio. Primeiro, porque todo ator, quando vai interpretar um personagem, você sabe que esse personagem tem um tempo de vida curto. Você cria esse personagem... Mas tem uns que, às vezes, pensam que vão interpretar durante cinco anos e só interpretam dois anos de tempo. Isso é verdade. Esse é o grande problema. Mas, quer dizer, isso não te aflige? Você... Não, não, porque... todo personagem começa e acaba, né? Agora, está todo mundo falando, não, morreu, acabou, você também está desempregado, né? Mas eu acho que não, pelo contrário. Hoje, o telefone lá em casa tocou barbaridade, né? Muita gente querendo me contratar, alguns políticos, inclusive, tal, para o negócio... Como eu fiz a campanha do senador Teutônio Vilela, lá de Maceió, a gente gravou, tal, né? Então, eu vou no programa de um candidato para falar que eu apoio o outro. Minha gente, ele é tão honesto quanto eu. Vai fazer aqui nessa cidade o que eu fiz pelo país. Vai proteger os aposentados como eu protegi. Acabo com qualquer candidato. Eu conversei aqui com o ator, o fotógrafo, Elcio Magalhães de Mello. Nós vamos terminar o programa ouvindo o som do Quinteto 11 e meia. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, fica aqui o beijo do gol e até amanhã.